Música Cara, olha isso! Eu não acredito que eu perdi essa cena. Eu não acredito que eu perdi essa cena, pessoal. Um veado correndo atrás de uma sariema. Um veado correndo atrás de uma sariema. Cara! Olha lá, olha lá! Olha lá! A sariema está ali, olha. Olha lá! Cadê o veadinho? Cara, um veado correndo atrás de uma sariema, brincando com uma sariema. Cara, que cena foi essa, cara? Cadê ele? Olha aí! Pessoal, que cena foi essa? Hilaria! Cara, é muita sorte pegar um negócio desse. Mas a pena que a hora que eu liguei a câmera para me filmar... Olha lá ele! Olha lá ele, pessoal! Olha lá, cara! Olha que coisa linda, cara! Meu Deus do céu! Essa... Essa é a imagem, pessoal! Que eu sempre quis compartilhar com vocês. Nas minhas andanças. Olha aí! Olha isso, olha isso! Cara, que coisa linda! Olha que espetáculo, pessoal! Meu Deus! É emocionante, cara! É emocionante! É emocionante demais! E essa é a cena... Olha isso, pessoal! Que lindo, que lindo, que lindo! Cara... É emocionante, galera! É emocionante! essa é a cena que eu sempre quis compartilhar com vocês aí nas minhas andanças espetacular, espetacular eu vou tentar mostrar ele mais eu vou aproximar um pouquinho possivelmente pode ser que ele corra mas eu vou tentar mostrar ele mais próximo pra vocês olha lá, olha lá de novo ele apareceu de novo olha que lindo cara que lindo pessoal, e aproveita você que está chegando aí que sempre passa no nosso canal dá sempre uma olhada nos nossos vídeos se inscreva inscreva no nosso canal ativa aí o sininho das notificações e e deixa o joinha deixa sempre o joinha pra fortalecer beleza? cara, que imagem linda que imagem linda, pessoal ó, é prazeroso demais ó, as sariemas tô achando engraçado que as sariemas elas estão tá correndo ali assim, ó até agora elas estão correndo eu queria ter pegado mais a cena do do veadinho correndo atrás delas foi muito engraçado muito engraçado mesmo acompanha aí, bora ver se a gente consegue fazer mais imagens dele ó, as sariemas ó, as sariem ó, as sariemas e imagens dele às Josh oi ó ó as sariemas ó ó as ó ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Essa é a imagem, pessoal, que eu sempre quis compartilhar com vocês nas minhas andanças. Olha aí. Olha isso, olha isso. Cara, que coisa linda. Olha que espetáculo, pessoal. Meu Deus, é emocionante, cara. É emocionante. É emocionante, é emocionante quando você consegue uma cena dessa para compartilhar com a galera. E é isso que em todo esse tempo que eu tenho tentado trazer conteúdos bacanas para vocês aí, é esse tipo de conteúdo que nós sempre esperamos passar aí para compartilhar com o pessoal. E eu estou aqui, cara, estou arrepiado. Eu estou arrepiado aqui da emoção que é você ver uma cena dessa, sabe? É prazeroso demais. É muito prazeroso você ver o animal assim na natureza agindo naturalmente como ele age. Como normalmente a gente não consegue enxergar, né? Nas imagens que nós assistimos na televisão e tudo mais. Então, sim, pessoal, é muito prazeroso eu estar compartilhando isso com vocês. A emoção que eu tento passar, a paz que eu tento passar para vocês, é a mesma que eu sinto, sabe? E é muito gostoso, é muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já peço aí ao pessoal que está nos visitando que se inscreva no canal. Não paga nada para vocês se inscreverem. Inscreva, ative aí o sininho das notificações. E deixe seu joinha, beleza? Caminha com nós aí, que sempre vai ter aí essas surpresas agradáveis aí nas nossas andanças. Bacana, pessoal? É isso aí, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Ele provavelmente deve ter escondido em alguma moita dessas aí. E nós vamos seguir a nossa caminhada, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.